Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para trazer SNK vs K com caos aqui para o canal. Vamos zerar com todos os personagens. Estou jogando a versão comum, né? A versão comum tem uma versão hack que tem todos os personagens desbloqueados. Vou jogar essa primeira parte com os personagens bases, né? Os personagens principais aí do jogo base. Depois eu vou para a versão hack para poder jogar com os bosses, com os outros personagens desbloqueáveis. Eu não lembro se a gente zerando consegue zerar com os personagens ou não, né? É desbloquear os personagens ou não. A gente vai conferir isso aqui agora. Mas qualquer coisa mesmo que não dê, tem a versão hack aqui que tem todos os personagens desbloqueados. Vai ajudar pra caramba, beleza? Então, se não é inscrito no canal, se inscreve para dar uma força. E vamos lá. SNK vs K com caos. Vamos lá então aqui. Modo arcade. E seja o que Deus quiser, que esse jogo ali não é fácil, viu? Vamos começar com o Yori. Bora. Desculpa a tosse aí, mano. Vamos ver. Esse jogo, ele é bem apelãozinho, viu, mano? Ele é bem difícil mesmo. Porém, né? Que para fazer final aqui, tem que chegar... No Shin Akuma ou... E aí, o que acontece? A gente precisa fazer uma gameplay boa aqui para poder chegar neles. E vai ser difícil, porque aqui, ó... Olha o bicho que não está empelando. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ah, mulher. Pelo amor de Deus, né? Boa, boa. Boa. Tem secreto que também esse jogo todo... Se der, eu faço aqui. Acho que vai dar, porque no primeiro personagem já está essa apelação toda. Outro especial não saiu. Opa. Não. Tô meio especialzinho. Ah, não. Sai daqui. Ela, 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 ela. Ah, ela não redou. Tá bom. Eu fiz. Boa, boa. Beleza. A Tessa já foi pro saco. Tá maluco. Primeiro personagem já é mó desgraça, velho. Tá louco. Ring of Forest. Infelizmente, se a gente não enfrentar o Shin Akuma lá no final ou a Athena, cara, eu não vou ficar rejogando para tentar fazer o final, não. Eu vou jogar aqui. Não sei qual que é o critério, tá ligado, para enfrentar os dois. Tá sacanagem, hein, Sagat. Boa, boa. Tá incrível por capa. Tô louco, Sagat é invenciva. Boa. Ah, sagat. Filamô, né, vai roubar outro. Aê, saiu. Boa, boa. Boa, Yuri. Boa. O jogo do Yuri não pega, não, velho. Meio, meio ruim. Meu Deus. Se tá, mas isso já não tinha como, mano. Meu Deus do céu. Não, não vou dar conta, não. Meu pai. Meu pai. Dá pra fazer uma vez, né, por round secreto. Esse que é o problema. Toma. Se eu fosse como deixar as barrinhas no infinito, ia ser bom demais. Eu não tava nem aí, ia apelar pra caralho. Boa, Sagatão já foi. Nude Plays. Ai, que beleza. Com Mr. Karate. Cara, esse jogador é muito bom de jogar contra, velho. É uma pena que a CNK não fez o padrãozão mesmo, que é igual a KOF mesmo, né, com a esquiva da hora mesmo. Porra. Ah, mano, bate, pelo amor de Deus. Ah, mano, bate, pelo amor de Deus. Boa. Eu vi horror, mas essa agarrada tá bom. Porra. Horiozão dá uma frela, hein. não adianta querer fazer como nas costas porque a máquina não é tão besta também não ó a filha especial pelo amor de Deus cara Boa 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 Karate vagabundo em milhão especial ali o Enix agora só noco desuca noco desuca fodeu vish maria vish vish Ah, Iori. Não, é culpa do Iori. É culpa do Goenitz apela pra caralho. Boa! Aê, Goenitz, vagabundo. Não pudesse cair. Espe cubo! Ahhhhh... para que parou ia matar só na magia dele, só буду na defesa. Pô, eu fiz o especial, Iori. Aí não, 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 não. Toma, aguenta. Só o Xuxu, o Xuxu que é pena, não imagina, é pena também. Xuxu, o Xuxu é um cara de braba, mano. Brabona. O Xuxu ficou meio estranho, né, mas o rosto dela. Defende o granada na desgrama. Nossa, nossa. Para, Xuxu. Ah, ela bateu e não pegou. Como assim? Ah, Xuxu. Ah, Xuxu. Meu Deus do céu. Mano, bati pra caramba. Iori quase nada de dano, velho. Xuxu deu uns toques em mim ali e matou. Que isso? Que isso? É pior que o Goenies. Ah, Xuxu, né? Xuxu, né? Tanto que defende, mas você tá maluco. Uau. Bala. Hum, não. Toma, Xuxu, miserável. Moia chata da desgrama, hein? Nossa, metade do sangue já, do nada. Primeiro sangue, né? Porra. Fiz duas vezes. Bom que essa continuação dos pessoal do Iori não precisa de barra pra fazer, tá ligado? Só fazer. O Xulinho, às vezes, ela aceita, né? O bagulhozinho do Iori. Vou louco, ela cortou o especial. O especial não, o Iori, velho. Tá maluco, mãe, é encapetada. Sai pra lá, Jaburu. Crystal Shrine. Pega o Kree. Toma. O Iori tá bonzinho demais. O Iori tem outro especial, aquele que ele pega o cara e joga pro ar, mas eu não gosto de fazer ele não. Boa, boa. Nove minutos. Acho que o critério pra enfrentar os bosses é fazer em menos um certo tempo ali, não sei. Boss tá errado. Tem que ver qual que é o critério depois. Poder enfrentar os bosses. O problema é passar deles, né? Nem enfrentar. O Iori, o Iori. Você é bonzinho demais, hein, Ryo. Nem pra todos os personagens tá assim, hein? Eu ia gostar pra caralho. O violento, quem? Ai, fodeu, hein? Ai, deu ruim. Isso aqui não é pressão. Pelo amor de Deus. Dá teste não, dá teste não, que vai ter mais especial. Será que ele desbloqueia ele? Mas não tem problema se desbloquear ou não, porque a gente vai jogar a versão hack depois, tem todos os personagens desbloqueados. Inclusive a Athena e o Shin Akuma. Eita porra, calma aí. O que é isso? Sai pra lá, sai pra lá, doido. Guardiãs Dogs Templar. Ah, vou enfrentar o Shin Akuma. Quem disse que não? Vem, 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 vem. Agora é hora de sofrer. Agora o pau tora. Ah, meu Deus do céu. Pelo amor, hein. Carrobaleiro. Eita, eu não sei se dá pra enfrentar ele de novo. Bate, miserável. Tá bonzinho, tá bonzinho. Tá não, tá não. Tá bonzinho, não. Boa, boa, boa. Tô com medo. Eita, é que tá de boa, cara. Eu lembro que era mais difícil, hein. Mas eu tô jogando normal, tá? Ah, mano. Da hora que não é tão fácil, não. Ele fica metendo uns loucos ali. Ó. Ah, não. Para, para. Que ele esquiva a magia. O especial. Nossa senhora, mamãe. Não, não. Matou, não. Aí. O terreno. O terreno. O terreno. O terreno. O terreno. O terreno. Morreu. Morreu. É o final? Eu não sei, cara. Olha eu aqui no final do vídeo. Pra estar comentando aqui. Pra vocês que vai ter final do Iori. Sim. Cês tão vendo de novo. É uma batalha com o Akuma. Eu coloquei as barras no máximo. Diminuiu um pouco a dificuldade. Pra poder gravar o final aí. Do Iori e do Kyoko. Eu não consegui fazer. O da Mike foi a terceira personagem que eu joguei. Eu consegui fazer. Porque eu já tinha deixado as barrinhas no máximo, né. E aí dá pra pelar um pouquinho especial aí nesses boss aí. Dá pra enfrentar aí a Athena. E pegar o final que é o mais importante, né. Eu não cheguei a ver o final de todos os personagens nesse jogo. Na época que eu joguei eu jogava bastante online. Então não vi. Então pra mim também é uma oportunidade de estar podendo ver aí os finais. Então curta aí o resto do round. O resto da gameplay. Vai ter final do Iori sim. E do Kyoko também. Que eu vou ser a próxima a postar. Vai ter também do Kyoko, tá bom? Então é isso. Curta aí o resto da gameplay. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito. Até a próxima aí. Fui. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL